E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque olha aqui onde a gente tá, mano, tamo aqui na beira de uma pracinha Eu e o Eduardo com essas duas naves aqui, ó, a Titanzeira e a Cebezona 2020 E galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui hoje pra fazer mais um teste das interesseiras Pra quem não conhece esse teste aqui no canal, é um teste em que eu coloco uma moto nova, que no caso é a CB1000 E uma moto velha, que no caso é a Titanzeira, tá ligado? Mano, Titanzeira é filé, tá ligado? É, filézona e tal Mas, né, é uma Titan 97, né mano? Então tipo assim, tem gente, tem mulher, tem cara, mano, que desmerece demais a Titanzinha E no vídeo de hoje eu quero ficar aqui por um tempo, eu quero esperar passar algumas meninas por aqui Onde eu vou tentar conversar com elas com essas duas motos Eu quero ver qual que é a diferença do tratamento que vai ter pra cima de mim com a CB1000 e com a Titan O que que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que se eu abordar uma menina com essa Titan aqui Ela vai me dar atenção igual ela me daria aqui na CB1000 zona? No vídeo de hoje a gente vai descobrir, a gente vai saber se isso acontece sim ou não Se existe mulher interesseira e eu conto com a ajuda de vocês deixando o dedão no botão do like aí Pra gente continuar trazendo mais testes igual esse e se inscrevendo no canal Em 13 milhões de inscritos vai ter um carro novo aqui no canal, uma nave, mano Um negócio assim que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria comprar E eu tô indo em busca desse carro, já tô pesquisando Porque quando o canal atinge 13 milhões de inscritos vai ter o especial do carro novo Geralmente a cada um milhão de inscritos eu acabo lançando uma moto nova Que no caso em 12 milhões de inscritos a CB1000 chegou aqui no canal E em 13 milhões vai ter coisa nova, que no caso não vai ser a moto Eu vou pular a meta da moto e vou passar pro carro Então mano, esse teste das interesseiras com um carro novo, mano, vai ser coisa de louco Imagina se esse teste das interesseiras é tipo assim Com a nova Panamera, com a Audi R8, a Porsche 911 Uma Lamborghini, uma Ferrari, quem sabe, né Então, né mano, mas a galera tem que se inscrever no canal Pro canal bater 13 milhões e mandar pra todo mundo também, né Eduardo Mandar pra geral Mandar pra todo mundo compartilhar, deixar o like e se inscrever Que esse mês ainda vai bater Esse mês, se Deus quiser, mano Bom, vamos fazer o seguinte, vamos posicionar tudo aqui Vamos começar esse teste, partiu, testar se existe mulher interesseira de CB1000 ou de Titã Vamos tirar a verdade aqui hoje Bom, galera, já tamo aqui pra fazer o teste E eu comecei a conversar aqui com vocês Porque eu tô vendo que tem uma menina passando aqui, mano E eu vou tentar abordar, tá ligado? Eu quero ver, mano, como que vai ser a reação dela, sabe? Mas é o seguinte Oi Oi, oi, tudo bom? Tudo Viu? É, prazer Prazer, Priscila Nossa, caiu tudo aqui Priscila, eu fiquei nervoso Porque não é todo dia que eu paro e converso com alguém assim tão bonito que nem você, sabe? Obrigada Eu mudei pra cá agora, eu era lá de São Paulo, sabe? E eu, tipo, tô conhecendo aqui ainda É, eu mudei, tipo, naquele prédio ali atrás, ó Não sei se você... Sei, sei, aham Não sei se você vê aquele prédio ali, aquele dos vidros azuis Quanto tempo você tá morando aqui? Meu, faz uns dois meses que eu tô morando aqui Dois meses? Recente Uns dois meses Antes de qualquer coisa, sabe? Eu mudei pra cá e, tipo, eu não queria arrumar problema, sabe? Você é solteira Você é solteira Você é solteira E o que você tá fazendo andando aqui essas horas ainda não? Eu tô indo pra academia Tem pra academia? Isso Pô, que da hora, hein? Da hora Tem uma academia aqui perto? Tem, tem animando em cima Ah, já logo ali? Isso Hum, bacana, hein? Seus horas são muito bonitas, viu? Obrigado Viu, mas quantos anos você tem? Tenho 24 24 anos? 24 Caramba, hein? Tenho quase minha idade, eu tenho 26 Sério? Hum, 26 Solteira, bonita desse jeito Obrigada Caramba, hein, meu? É uma pena não ter conhecido você antes, né? Então Mas acho que a sorte bateu aqui, né? É Você curte moto? Eu curto, essa moto é essa? É, essa aí é a minha Bonita Tô dando uns rolê com ela hoje aí, tô meio perdido na cidade, sabe? Se você quiser que eu te apresente a cidade, tô aqui Você topa? Eu topo É que eu não achei que você ia querer assim, sabe? Não, eu amo a moto ainda Passa seu telefone pra mim Passa sim, passa sim Passa seu telefone Você quer dar uma volta? Claro que eu quero Daria uma volta comigo sim? Sim, com certeza Pô, coloca aí seu telefone aqui pra mim, ó Anota aí Priscila Priscila Nossa, você é muito gata, sabia? É, né? Todo dia que eu encontro uma morena desse jeito não Bora lá então? Bora Bora Mas você vai querer me levar aonde aqui? Tenho, ó Tenho lá gigapoda Você gosta de açaí? Gosto de açaí também? Então bora com açaí agora Uma açaí? Isso Sei lá, faz pop pro lugar Não sei Não sei, pra mim tanto faz Deixa eu te perguntar uma coisa Por que que você tá interessada assim Em dar uma volta comigo assim? Ué, você falou que chegou aqui cedo É que tipo assim É que eu gosto de saber Tipo, sinceridade, sabe? Por quê? Por que eu, sabe? É porque você chegou aqui cedo Você falou que você tinha chegado aqui há dois meses, certo? Uhum E eu quero te apresentar a cidade, ué Sei lá, se nós fossemos com um lugar, por exemplo Um motel, não sei Bora 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 Tem cara? Vamos Sério mesmo? Uhum Falando desse jeito, você tá mordendo a boca aqui Você tá me deixando sem graça, amor Então vamos, então Topa mesmo? Topa Tá, né? Então bora Mas você tem medo de velocidade? Não Não? Baixa na boneca É, porque tipo assim Porque minha moto, ela Ela corre bastante Uhum Ela corre bastante Tipo assim Só que ela tem um problema Sim Às vezes ela para de funcionar Não, não tem importância Você vai ser a moto Você vai ser isso Não, eu não sei o que que acontece, sabe? Porque às vezes ela para de funcionar Mas É Coloca aqui o capacete Eu vou dando um tranco nela Eu vou dando um tranco nela Não, essa aí eu só tava colocando o capacete ali mesmo Ah, eu não ando em moto assim, moço Desculpa Não É a mesma coisa Não, você falou aquela moto Fiquei interessada naquela moto Não nessa Ué, mas eu nem falei nada Você que se ofereceu pra andar de moto comigo Você se ofereceu pra andar de moto comigo Não falei qual moto que era Mas eu não ando em moto assim Não vou Vamos ali, pô O que tem de mal Não vou Tá aqui a moto, só nós ir Não, você falou aquela Você tava encostada naquela Ah, mas é porque Sei lá, eu resolvi encostar Não Vamos? Não vou Tá, vamos Eu vou empurrando aqui Não, não vou Eu vou ligando ela Não ando em moto assim, moço Viu? Posso te ligar? Não, nem por fim Hã? Nem preciso de ligar Caramba, mano Aí, rapaziada Você tá vendo o jeito que é, mano? Ela se ofereceu pra andar de moto comigo, mano Não fui eu que oferecia carona Eu nem cheguei a oferecer carona, tá ligado? Você vai entender, mano O que passa na cabeça dessas interesseiras lá Foi lá pra cima, tá ligado? Enquanto isso, vocês vão deixando o like aí E se inscrevendo no canal, né, mano? Que bizarro, mano Que bizarro, velho Bom, deixa o like, ó Se quer mais teste de interesseira aqui no canal Se inscreve, mano Tá num lugar muito movimentado aqui de Londrina E eu tô perto de uma academia, tá ligado? E com certeza, mano Pode passar mais menina por aqui Então, vamos esperando CB Milzona Tá aqui, ó Tá aqui, sabe? Esperando aqui, ó Uma vítima, tá ligado? CB Milzona Né? Você está ligado? E é isso, mano Deixa o like aí Deixa o like aí Se inscreve no canal Rumo a 13 milhões de inscritos, hein? Brau Galera, tá vindo uma menina, mano E acho que eu vou abordar, tá ligado? Tem um pessoal passando aqui atrás também Mas eu quero abordar a menina, mano Porque eu tô perto de uma academia, tá ligado? Mano, dá muito certo, velho Dá muito certo Só que agora Vou ficar aqui na Titã, tá ligado? Na Titãzinha, mano Oi, moça, tudo bom? Viu? Como que você chama? Ué? Mas por que você chama? É que eu mudei pra cá agora Eu tô conhecendo aqui a cidade, sabe? E eu só tava querendo, tipo, sei lá Fazer amizade Você não poderia passar seu telefone pra mim? Sei lá, seu WhatsApp A gente conversa Ou então pode passar seu Insta Eu começo a te seguir Eu viro seu seguidor Não, não Eu nem tenho Instagram, moça Não tem Instagram? Não Não, se você passar seu Insta pra mim eu te sigo, entendeu? Não, nem tenho Instagram É Porque, meu, eu mudei pra cá agora, sabe? E eu saí dar um rolê de moto Tô meio perdido aqui na cidade, né? Entendi Não Faz quanto tempo você mudou pra cá? Faz dois meses Ah Dois meses Entendi Deixa eu seguir você no Insta? Então, não tem Instagram, moça Eu sigo você lá no Insta, a gente conversa Se você quiser também uma carona Eu posso te dar uma carona de moto Não, não, não precisa não Eu vou aqui perto Ah, é? É Você tá indo aqui perto? Tô Se você quiser eu te dou uma carona A moto tá aqui, ó Não, não tem certeza não Tem certeza? Eu sou a luta Certeza mesmo, pô? Ô, mas Não rola mesmo? Te dou uma carona Passa seu ático pra mim Não, moça, eu nem te conheço Hã? Eu nem te conheço Como que você está oferecendo carona assim com os outros? Ah, porque sei lá Eu te achei bonito, achei legal, sabe? Ah, tá Mas eu queria falar Você não quer falar seu nome e tal Mas você parou seu minuto pra conversar comigo Mostra que você é uma ótima pessoa Pessoa legal, né? Ah, tá Esses olhos seus Obrigada Mas eu vou aqui perto Não sei Beleza, então Sem problema Não quero nem passar seu Insta Pra me seguir? Não, eu não tenho Insta Ah, é? Meu nome é Patrícia Qualquer coisa Patrícia o quê? Patrícia Esse que é o seu Insta? Não, esse é meu nome Eu vou te achar no Insta Eu não tenho Mas eu vou ir lá pra casa então Que eu vou procurar, hein? Obrigado, hein? Vou colocar aqui O que? Não tô te ouvindo? Não, na verdade Eu só deixei o capacete ali mesmo Você tá me gostado daquela moto Porque eu tenho medo de derrubar isso aqui, sabe? É muito caro Ah, sim Mas como você disse que não quer passar nem seu Insta pra mim nada Eu vou indo Entendi Ou você quer ir agora? Não, eu só não entendi por que você ficou parada na mão dos outros Entendi Não, é porque eu resolvi estar ali mesmo Pra ver o que você achava, não sei Ou pra quem passar aqui, tentar me roubar Você quer dizer no meu telefone? Mas eu não quero te incomodar, sabe? Você quer dizer no meu telefone? Você quer passar seu número pra mim? Ah, não, não vejo por que não, né? E seu nome é Patrícia mesmo? Patrícia Tem certeza? Você não tá mentindo o nome pra mim? Só pra mim, sei lá, procurar o nome errado? Não, meu nome é Patrícia mesmo Mas agora o que é que me garante que você não tá me zoando? Porque, pô, você nem quis nem saber Só porque eu tava ali com o capacete? É, porque eu não te conheço, né, moço? Mas eu mudei de ideia Mudei de ideia? É Você é solteira? Sou 100% Não namora, não fica com ninguém Posso confiar? Sim, né? Pai, então anota seu número aqui pra mim, ué Anota seu número aí Mas, hein Fala uma coisa É Certeza que não tem nada com ninguém? Uhum Nenhum, B.O. Com a mulher bonita que nem você, geralmente sempre tem alguém, né? Sempre tem um carinha atrás, né? Alguém que fica, coisa do tipo Pior que não, moço É? Aham, tá aqui, ó, meu número Hum, então tá, né? Então vou salvar aqui Tá salvo Mas e aí, você tá com pressa pra ir pra casa? Não Se você quiser, sei lá, dar uma volta aí Você me mostra a cidade Igual falei, eu mudei pra cá agora Não conheço nada aqui, sabe? Você quer conhecer a cidade, você não conhece nada? Então, meu, olha o tamanho disso, né? Tipo, a cidade é mó grande Tem um monte de coisa aqui E eu não conheço nada E eu tô aí no rolê Entendi Bom, se você quiser conhecer a cidade, a gente vai Você topa? Topo Bom, tudo bem, ué Mas, assim Acho que a gente podia fazer alguma coisa a mais, né? Ao invés de só dar um rolê e conhecer a cidade, né? Como assim? Alguma coisa a mais? Ah, não sei De repente, sei lá, gente Tipo, um lugar mais reservado Só aí você O que você acha? Agora, vamos Você topa? Topo Topa mesmo? Topo Pô, então, você falando desse jeito Não tem nem como negar, né? Então, vamos Vamos, então, ué Mas, viu? Não tem B.O. pro meu lado Não Mas, meu nome é Pedrinho Meus amigos chamam de Pedrinho, né? Meu nome é Pedro, né? Mas, vem cá Mas, por que tinha algum problema aqui? É a aparência da moto? Eu não sei, é porque a gente não se conhecia Não é a aparência da moto É porque a gente não se conhecia Eu fiquei com o pé atrás, não sei Entendi Bom, então, vamos, então, né? Nossa, você bonita, hein? Caramba Você tava? Você tava na academia? Eu tava Cheguei e ia sair da academia agora Eita, pega, hein? Aí tem que treinar, né? Pra ter esse corpo aí É, né? Tem que treinar Mas, hein? Tem que segurar firme aqui, tá? Porque a moto é forte E... É perigoso cair pra trás até, viu? Tá bom Você vai querer tomar uma goça aí antes Ou a gente pode, sei lá, ir direto ao ponto? Vamos direto ao ponto, né? Direto ao ponto? Nossa, eu gostei, velho Aí a gente tá falando mesmo a língua, não tá não? Eu acho que sim Então tá, hein? Ó Sobe aí Já andou nessa moto antes, CB1000? Nunca andou na CB1000? Pedro, né? Oi? Pedro, né? É, Pedro Mas você pode me chamar de Pedrinho Tá bom, Pedrinho Pode me chamar de Pedrinho Eu antes era gordo, eu era o Pedrão, sabe? Vamos embora Gosta do ronco? É, ela é que é alto Da hora, né? É alto, né? A outra ronca é do mesmo jeito, viu? A outra ronca é do mesmo jeito É muito longe onde que você tava indo? Não Não muito? Entendi E... E você já fez isso aí antes? Tipo assim, de sair com uma pessoa que você acabou de conhecer e tal? Se interessar apenas... Só porque viu que tava com uma moto boa? Não, moça Eu não interessei em você só porque você tava com uma moto boa Certeza? Pô, mas é o que me parece, sabe? Porque, tipo assim Você viu encostado na moto E não gostou Eu não sei onde que eu fui que errei ali, sabe? Será que foi a forma que eu falei com você? Ah, eu só fiquei com o pé atrás só Mas eu nunca fiz isso aqui, não Ah, é? É Poxa, que estranho, hein? Ó, pensando bem mesmo no seu caso, sabe? Fazer o seguinte, meu Desce aí, vai Que você... Eu achei você muito interesseira Nossa Desce Pode descer, vai Eu não vou levar você junto comigo, não Não vai pra... Direto ao ponto Mas não vai pra lugar reservado Coisa nenhuma Nossa Você é bonita e tal Mas você é muito interesseira Tipo, na hora que... Só porque eu tava na moto ali Você não quis nem saber, meu E o que tem a ver a moto Só por... Você vai me deixar aqui? É, vou te deixar Acho que você tá no caminho de casa praticamente já, né? Então boa sorte pra você E veja se não escolha homem Através da moto, né? Porque... Não, hoje você perdeu sua oportunidade, hein? Se você tivesse sido humilde Eu teria falado que essa seria minha moto Do mesmo jeito a gente teria saído e tomado um açaí Com todo respeito E eu tô indo embora Tchau, obrigado Tchau, obrigado, rapaziada E aí, rapaziada O que vocês têm a dizer? É interesseira sim ou não, mano? Você faria o mesmo que eu? Mano Eu acho que o negócio é o seguinte, velho Mulher interesseira A gente tem que fazer o teste Tem que descobrir, mano Então Não vou levar junto comigo Não tem nada dessa Direto ao ponto, não É isso, tio É isso Vamos que vamos Vamos pra casa Mano Voltei pra casa E mais uma vez Não encontrei o amor da minha vida, né? Vocês estão vendo Botoca já tá aqui Titãzona já tá aqui Eduardo Como que foi trazer a Titã Pra não levar aquele brotinho embora Brotinho, mano Eu vi que você abandonou Ah, eu desci, né, mano? Fiz descer, né, mano? Eu não vou casar com a interesseira, Eduardo Anota isso Você tem que casar com uma Que queira andar de CGZ Isso Tem que achar uma humilde, mano Que queira a Titã Essa Titã aqui, mano Essa Titã aqui, tá ligado? Que a menina tem que querer, galera Então, mano Fica aí agora A critério de vocês, né? Peguei aqui, pelo menos O telefone Não sei se vocês querem Que eu ligo O telefone tá aqui, ó Falando nisso Se você quiser ganhar Um iPhone 11 Pro Igual esse meu aqui Tá rolando sorteio Lá no meu perfil Do Instagram Que é esse aqui Que tá aparecendo aqui em cima Corre lá Clica na foto Que eu tô com o celular na mão E participa Que ele pode ser seu Então, mano Agora Vai lá e participa Agora no assunto Da interesseira, mano O teste é pra descobrir Se a mulher é interesseira ou não E eu conclui Que era, mano Tanto as duas A primeira Não quis nem O que que é isso, mano? Quando você tira isso do nada, velho Você é maluco, mano A primeira Não quis nem saber Na hora que viu Que eu tava de Titã E a segunda Não quis nem saber Na hora que viu Que eu tava de Titã Também Tem alguma coisa errada Com a Titã Não sei O que que tem de errado Com essa moto, mano? Ela é bonita Ela só tá vazando Um pouco de óleo Ela deve ter pingado aqui Ou secou Eu sei que o habitat natural dela Tá desse jeito Nem tem óleo no chão, galera Olha aqui O tanto de óleo no chão, mano É Eu acho que as mulheres Não devem gostar de óleo, não Acho que óleo Elas querem na cozinha Porque na moto, mano Elas não estão curtindo Bom, deixa aí nos comentários A opinião de vocês Vou tá lendo todos os comentários E bom Por hoje é só Amanhã eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui